Música Mano, o pessoal não gosta de nadar não? Gente, hoje eu vou pegar um carro tunado pra fazer essa corrida Eu acho que eu vou pegar, deixa eu ver qual carro meus amigos Carro brabo, fortíssimo Eu acho que talvez eu pegue o Zentorno, gente O Zentorninho personalizado, faz tempo que eu não pego ele Ele tá aqui ó, o Zentorno personalizado Vou pegar ali mesmo E a galera tá aqui nadando, mano Na verdade o pessoal tem medo de água Não entendi essa E bom rapaziada, hoje vai ser uma corrida raiz Alta velocidade fazendo all rides aqui pela cidade Eu vi que teve umas pessoas que estavam comentando Limpão, traga mais corridas de velocidade Então, aqui estou Não se esqueçam de deixar aqui muitos likes, tá bom pessoal? E de espalhar o canal também pra todo mundo Pra gente alcançar os 11 milhões Olha, temos um amigo aqui do nosso lado Com um caminhão fora de estrada Não, eu não sei lá o nome desse caminhão Que loucura, meu Isso é louco Ó, muita gente pegou o XA21 Eu fui dizendo torneira, mano Bravo Zentorninho show Eu tinha que fazer inclusive Um teste de velocidade Pessoal Com os principais supers do GTA Pra gente ver se Em 2021, esse ano A Rockstar Games Mudou a velocidade dos carros ou não E também pra gente ver de novo, né? Porque eu nem me lembro mais Qual que é o carro mais rápido Tem tanto carro aqui no GTA Que a gente acaba até se esquecendo E eu sei que eu tô prometendo já Esse top speed pra vocês há muito tempo Mas sempre eu me esqueço de fazer Pessoal Olha isso daqui A ride Dentro de uns triângulos Olha que cena épica Meu Deus do céu, velho Uou Aqui é a profissa, família Vamos nessa Já passei aqui rapidão O pessoal já tá na minha cola Lembrando que são três voltas Mano, eu fico muito tenso Muito tenso em corridas como essa Porque, velho, são três voltas Com aproveitamento máximo Tipo, você não pode errar, mano Você tem ideia disso? Que eu tenho que fazer três voltas Sem errar? Nada Nada Olha o... Safado Olha o drift que eu tinha mandado, mano São três voltas Que a gente tem que fazer, mano A milhão, mano Ligado nos anos 20 Sem errar nadinha Então isso aí que deixa a gente Um pouco tenso Só que, ó Na volta dois A gente já vai encontrar Algumas pessoas Que acabaram errando aí Da volta um O pessoal pode se bater Ah, mano Olha o maluco aqui, ó Ele vai fazer eu bater nele Passou Passou, mano Muito louco isso daqui Muito top, mano Muito top Bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, mano Segundão de novo, véi Eu não aguento mais Ficar em segundão Eu tenho chance Que eu vou passar ele ainda É o mandrakezinho Que tá na... Na minha frente Eu tô com... Um pressentimento Que eu vou... Passar... Nossa, ele bugou ali Vocês viram que ele travou, mano? Ele tá lagado Eu acho que ele tá usando o hack Tá bem lagado, galera Ele tá bem lagado Uh... Que esquivada que eu dei Nossa, deu uma esquivada Que nervosa Vocês viram que tem tipo umas É... Não é chama Tipo uma fumaça passando, galera Parece umas pedrinhas Passando na... Quando a gente passa nesses triângulos Aqui, ó O trem tá pegando fogo, família Segundão, mano Pô, mas foi uma volta Foi três voltas aí Sinistras Mano, ali eu passei no meio De dois carros Foi insano Mano Era pra ter ficado em segundo Eu... Eu bati nele ainda Pra ele passar na minha frente Só que tinha gente chegando Aí, galera Pegando minha posição E aí eu acho que Eu peguei a posição dele Galera, vamos nessa Eu vou puxar aqui uma outra corrida No repeteco Que também envolve aí uns Vão envolver, na verdade Uns túneis Com tipo formato de triângulo Acho que vocês vão gostar Então Par Tchuuu Voltei E galera Eu vou fazer aqui a corrida Que se chama Parkour da semana Ó, esse aqui já tá deixando Soco no like Vai lá, Vini Ó Cara, cabelo do maluco Tá bonito, hein, mano Cê é louco E rapaziada Essa corrida aqui Se chama Parkour da semana Cada semana aí Que passa Esse criador aqui Que é o Thomas Ele Remodela a corrida Ele faz tipo uma Ele pega a corrida que ele criou E tipo Edita a corrida de novo Sabe Faz uma nova corrida Em cima daquela corrida Que ele começou Parkour da semana Tipo, já tem um tempão Essa série de corridas aqui No GTA E bom, galera Vai ser uma corrida de Panto E... Véi Deixa eu chamar do fantasma Né, óbvio Porque É Panto E a gente vai Vai tá num parkour aqui Bem complicado De De fazer Eu acho E Eu acho que vai ter obstáculos Bem Épicos Que a gente Não vê Há tempos Ah, véi Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar Eu acho que vai ter Obstáculos inéditos Esse criador aqui Ele gosta de fazer Obstáculos inéditos Obstáculos Jamais vistos Pela família do canal Ó Pantinho Pega o pantinho, ó Pantinho aqui Pantinho lá Pantinho cá Mano Imagina Fica imaginando Essa cena aqui No modo contato Fica imaginando Já eu Dando porrada Na minha mesa De nervoso Tá Agora a gente Vai lá em cima Pega o checkpoint Que tá aqui em cima Maravilha E agora a gente Desce Maravilha E vamos ver O que vai rolar Antes eu fiquei Em segundão Brabo Tem que voltar Ah Mano Não Não Vocês aí Que estavam já Sentidos De ter deixado O modo fantasma Ó Esquece família Essa aqui É uma corrida Que eu quero Muito fazer Só que No modo contato Isso daqui Ia ser Não Ia ser impossível Real Não ia ter como Passar Porque Tem Vai e volta E aqui Ninguém Ia dar brecha Pra gente Ninguém 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 Que louco Agora a gente Volta aqui Mano É muito engraçado O modo fantasma Que dá pra ver Só o IT Dentro do Do carro A gente não vê O carro da pessoa Só vê o IT Vagalume E aí Tem que fazer o que Mano Dá a lei Já tô em segundão Mano De novo Ok Dá a lei Já tô aqui Nossa Agora vai começar A parte mais insana Eu vi que tem uns nitros Vai ser coisa Vai ser coisa Boa Aqueles nitros Ali vai ser coisa Boa Mano A gente vai Voar Mano A gente vai Voar Vai voar Pra cima Como eu sempre Falo Ué Vé Eu vou resetar Aqui porque eu acho Que eu buguei Mesmo Olha Eu acho Que eu tenho Que voltar É Isso daqui Ó Eu volto Aqui em cima Desse chaminé Pô Essa região Que eu tô aqui Também é uma região Que Eu vinha muito Aqui no passado Muito Fazer isso que eu teste De moto Em cima daquele Chaminézão lá Ó Bravo Calma Aí Agora eu peguei O checkpoint Pessoal Agora eu peguei Esse checkpoint Difícil Que tava difícil 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 E falando No chaminé A gente vai Em cima daquele chaminé Olha só Foi Caraca Velho A gente subiu No chaminé Mano Esse criador Aqui Ele é muito Top A gente Subiu Ah Tinha que tá Mais rápido Pega o checkpoint Peguei o checkpoint Finalmente Ó Esse obstáculo Aqui eu gostei Subindo em cima Do chaminé A gente tinha que Fazer o parkour A pé Em cima desse chaminé Ou melhor Não em cima Desse chaminé Algum criador Tinha que conseguir Colocar Obstáculo De fumaça E a gente tinha que Fazer tipo Um parkour Na fumaça Nossa Isso é Insano Fazer um parkour Na Com obstáculos De fumaça Mano Sei lá se tem Mano Rockstar Game Ó GTA 5 Pessoal Da nova geração Pra Playstation 5 Vai chegar Dia 11 de novembro Tô bem ansioso Dia 11 de novembro Pro lançamento Do Do GTA 5 Pra Playstation 5 Eu já jogo Eu já jogo No Playstation 5 O GTA 5 Mas é a versão Do Playstation 4 Né Agora vai lançar Um GTA 5 Só de Play 5 Galera Dia 11 de novembro Da nova geração Então Provavelmente vai ter Obstáculos Novos Tipo vai ter itens Novos Nas corridas Tem um monte de coisa Nova Acredito eu Ué É aqui que eu vou? Nossa mano Ó Meio confuso Isso daqui Ok Pegou o checkpoint Só que assim A gente vai depois Ir aqui pra Lá pro lago Mano Só tem uns Tem uns arcos De fogo Aquilo sim Que vai ser bonito Eu acho Mano A gente tá passando Em cima de uns Canos com Pronto Preste atenção Nesse obstáculo Aqui ó Isso aqui é uma bomba Tipo aqui Uma máquina Que tem aqui Nessa indústria Não cai Ó Ok Ah Já tem Tá vendo aquele carro lá no fundo Olha ele já vai terminar Quem que explodiu no mapa Foi Lisboa mano Era brabo hein Que isso Agora eu omitei Ocupando Mano Uma das coisas que eu mais gosto de fazer Ocupando É fazer esses frontflips Mano Ah Não deu pra passar Ó Vamos de novo hein A gente vai voltar desde o começo aqui Desde o primeiro frontflip Ok Agora a gente pega impulso aqui Tem que ser bem reto Ok Boa Bem reto Agora a gente volta E tô no pódio já Tô no pódio Só que eu acho que o segundo Vixe Não vou conseguir ficar nem em segundão Igual eu tinha ficado antes Vai 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 Mas se eu pegar o pódio tá Se eu ficar na terceira posição Já tá valendo já Desceu Desceu aqui Ah Vamos vamos Ah mano O maluco me passou no final Véi Ó Cai mano Olha eu não sei como Que o primeiro colocado Explodiu tanto assim No mapa Gente Eu tô Longe ainda De terminar Tem que fazer esse fininho Aqui com o panto Que não é algo Tão simples A gente foi trollado Mano É do outro lado Que tinha aqui É do lado esquerdo Não do lado direito Beleza Ok Tem que passar esse amarelinho Tem que passar O panto amarelinho Show Ok Vamos do lado esquerdo De novo Já pensou agora Ser do lado direito Em vez do lado esquerdo Mas não né Boa Boa Tô no pódio Tô no pódio Ah Mas o segundão Tá lá me Me aguardando Não precisa me aguardar mais não Ó Tem o triângulo Pessoal Que eu falei pra vocês Antes a gente fez Uma corrida Super rápida Que tinha um triângulo E agora aqui tem um túnel triangular Olha que louco O túnel triangular Tá eu O Bearzinho E o Kelvin aqui E aí mano Vocês vão ficar em segunda ou não? Boa Vou ficar em terceira então Que era a posição que realmente Eu tinha que ficar Ó o túnel Caraca É bomba isso aqui Eu acho que uma pessoa Me passou Galera no final Eu não boto fé Não fiquei no pódio Fiquei no pódio Foi coisa de menos de um segundo Que sufoco Mas é isso hein rapaziada Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Aqui desse repeteco Bem massa Aqui Corrida de Panto E se inscrevam no canal Que tamo quase lá nos 11 milhões Não se esqueçam de explodir o like aí E a gente se vê Daqui a pouquinho Em mais um vídeo Tá bom? Uma abração do Lipão Até a próxima e fui Tchau Tchau Tchau